Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria para que ela alcance junto a seu Filho Jesus a graça de nós, termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Estamos aqui juntos nesse tempo tão precioso que é o tempo da quaresma. Tempo para a gente retomar nossa vida, nossa caminhada, nossa história, para podermos também pegar o ano e colocar o ano todinho nas mãos de Deus. Sempre quando a igreja nos pede para parar um pouquinho, é para que a gente possa realmente de novo refletir quem somos, o que fazemos e para onde vamos. Isso também vai nos remeter à leitura do dia de hoje. Nós estamos lendo o Êxodo 32, de 7 ao 14. Então você pegue conosco a Bíblia, Êxodo 32, do 7 ao 14. Esse trecho nos diz assim, Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés, Vai, desce, pois, corrompeu-se o teu povo, que tirasse da terra do Egito. Bem depressa desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezeiro de metal fundido. Inclinaram-se em adoração diante dele e ofereceram-lhes sacrifícios, dizendo, Estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés, Vejo que este é um povo de cabeça dura. Deixe então que a minha cólera se inflame contra eles, e eu os extermine. Mas de ti eu farei uma grande nação. Moisés, porém, suplicava ao Senhor seu Deus, dizendo, Por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo, que fizesse sair do Egito com grande poder e mão forte? Não permitas, te peço, que os egípcios digam, Foi com má intenção que ele os tirou, para fazê-los perecer nas montanhas e exterminá-los na face da terra. Aplaque-se a tua ira e perdoa a iniquidade do teu povo. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaac e Israel, E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse trecho do Êxodo, nós vemos um momento de fragilidade do povo de Deus. O povo de Deus foi infiel à aliança. Moisés tinha subido até o monte para ganhar de Deus as tábuas da lei. Enquanto Moisés estava lá, o povo resolveu fazer um bezeiro de ouro. Resolveu fazer uma imagem que colocaram no lugar de Deus. Esse foi o momento de maior pecado, porque colocaram algo no lugar de Deus. Toda vez que nós colocamos algo no lugar de Deus, nós estamos agindo como este povo do deserto. Como o povo de Deus do deserto. Eles colocaram o bezeiro e disseram, este é o Deus que nos fez sair do Egito. Mas não era o bezeiro que fez sair do Egito. Quem fez o povo sair do Egito foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus que caminha sempre conosco. Então o povo não conseguiu ser fiel a essa aliança que Deus havia feito com todos os antepassados. Aí ele ficou muito brabo, muito errado e disse a Moisés, eu vou acabar com esse povo. Vou exterminar e de você, da tua descendência, eu vou fazer um novo povo. Só que Moisés vai relembrando a história e diz, mas Senhor, você prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó, a todos os nossos pais. Você nos fez sair com mão forte do deserto. Não olhe esse pecado, tem piedade de nós. Cuida de nós Senhor, mas não olhe esse pecado. O gesto de Moisés é o gesto que hoje ainda a igreja faz. Que é interceder junto com o povo. Lembrar ao povo de voltar para o caminho. De voltar para Deus. De voltar a ter em Deus a sua esperança. Que nós possamos escutar essa voz. A voz do Moisés de hoje, que são os padres, o Papa, os bispos. As pessoas de boa vontade que vão nos dizendo, esse é o caminho. Não coloque nada no lugar de Deus. Não construa no teu coração nada que ocupe o lugar de Deus. Os 40 anos no deserto, hoje são simbolizados pelos 40 dias da nossa quaresma. Então, no dia de hoje, somos convidados a purificar o nosso coração. Tirar todos os bezeros de ouro que nós colocamos aqui dentro. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Peçamos isso para que possamos viver e voltarmos para o Senhor. sermos fiéis a essa promessa. Escutemos, portanto, a igreja, que sempre vai nos orientar para o caminho certo. E deixemos Deus ser Deus na nossa vida. Façamos que Ele seja o único Senhor da nossa história. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.